O pessoal tem que fazer bacharel, quem quer ser violinista, tem que fazer bacharel de violino? Não necessariamente fazer bacharel de violino, mas eu acho que o estudo ele é importantíssimo. O estudo formal, né? Você terminar todos os seus estudos e a pesquisa, o estudo, ele é importantíssimo para o desenvolvimento intelectual do músico. Agrega muito e transforma a sua mente em uma mente um pouquinho mais rápida. Nossa mente é como um HD, né? Você vai colocando informações, né? Quanto mais informações você coloca nesse HD, mais rápido ele trabalha, né? Então você só fica estudando violino, 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 ok, você vai tocar bem violino, mas não necessariamente será um grande músico. Se você estuda só música, música, matérias teóricas e o universo da música, ok, você vai tocar muito bem o instrumento, vai saber muito sobre música, mas talvez no momento que você estiver tocando vai faltar algo de humanidade, de compreensão da humanidade, você não vai conseguir transmitir todos os adjetivos e todas as complexidades e idiosincrasias, e quer dizer, todas as manias e complicações do ser humano. Então, quanto mais informação você tiver, melhor artista você vai ser. Sim, mais completo. É mais completo. Sim, mais completo.